Olá pessoal, tarde Entrando mais uma vez aqui ao vivo para vocês Direto da Portal da Amazônia Havendo hoje aqui a reintegração de posse As polícias acompanhando o oficial de justiça E a gente acompanhando aqui também Para levar essa informação para você Informação triste, a justiça que decide Infelizmente a justiça decidiu Os moradores estão sendo informados Que tem que se retirar hoje até a meia noite Muitos já se mobilizaram Muitos já mobilizados aí Procurando as formas de conseguir Retirar as suas coisas E nós estamos aqui Triste Sem saber o que fazer Para vocês terem a noção Uma mega operação montada As forças de segurança Temos o corpo de bombeiros Aqui também Com a sua viatura de resgate Para uma eventualidade que a gente espera que não aconteça As pessoas tristes Mais cientes Que não há Nenhuma razão Para brigar com a justiça Polícia fazendo o seu trabalho Sabemos que não depende Dos profissionais que fazem esse trabalho A reintegração não depende da polícia Depende da justiça Nesse momento a gente vai Se aproximar aqui O oficial de justiça fala ali Com um grupo de moradores O oficial de justiça O oficial de justiça O oficial de justiça Portanto é É tentar compartilhar Para mobilizar a justiça Está sendo Bem pacífica a reintegração Tendo em vista que Os moradores entendem Que não há motivo nenhum Para Fazer alguma resistência Contra os profissionais de segurança Porque eles cumprem Ordens Estão fazendo o seu trabalho Mas a gente pede A Deus que As pessoas Consigam reverter Principalmente Aqueles que realmente Só tem A terra Como é o caso Da Dana Lindalva Como é o caso Do seu João de Jesus Do Rony Do seu Zazim As pessoas Que a gente Entrevistou aí Durante o nosso documentário Depois a gente Vai ver Se consegue Falar com o seu Zazim ali A gente Vai ver A gente Vai ver O primeiro São Paulo Terminou Já tem A emissão na porta Então Hoje Já está sendo Concretizada A emissão na porta Já Já estão Realizando A emissão na porta A casa Não vou deixar Por isso O senhor Mora Para o senhor Entender Então Tudo que tem Em volta Da casa Inclusive O quintal Já A partir Desse momento Já vai Estar Na posse Da outra Parte O senhor Tem gado Na área? Tem Tem quantas Cabeças? E hoje Tem 660 660 O senhor Já viu Um local Para tirar Esse gado? Não Eu vou Para ele Além do gado Tem mais Alguma coisa? Tem Eu tenho Não Eu tenho Esse meu Trim Só que está Na casa Está na casa Eu quero Fazer Uma Pergunta Para Você Se eu Pegar Esse Sem Colocar Na Bé E tem Como Depois No prazo De vocês Tem Como Eles Tirem Jogar Fora Ou Fazer O que Quiser Tem Não Não Tem No Caso Eu Vou Procurar E Se Até Chegar O Dia De Se Tomar De Conta Eu Não Tiver Localizado Se Eu Sempre Tirei De Pegar Já Vamos Pronto Por Parte Então Primeiro Primeiro Passo A Missão Da Fosta Já Está Sendo Realizada Tá Já Quem Está Na Fosta Já É Esse momento São Eles Inclusive Se Amanhã Depois Da Minha Certidão Quiserem Vim Com A Empresa De Segurança Deles Eles Têm Esse Direito Se Quiser A Casa Considerando Especificamente A Questão Do Covid A Estudir São Paulo Entendeu Sendo Caso Lá Em São Paulo Eles Podem Com Cor Coutos Seria Vermelha Lá A Situação Mais Grave Do Covid E Aqui A Nossa Flestada Mato Grosso É Alto Ou Muito Alto Muito Alto Seria Mais Grave E Até Onde Eu Acompanhei Até O Dia 25 Do Mês Passado Pelo Último Decreto Considerando Aqui Ser Santa Santa Terezinha Tem Uma Discussão Que Eventualmente Poderia Não Ser Santa Terezinha Mas As Matrículas Conta Santa Terezinha Lá O Risco É Muito Alto Então Estou Considerando Como Aqui Sendo Santa Terezinha Até Porque Conta Na Matrículas Como Risco Muito Alto Que Autorizaria O Senhor Nesse Momento Considerando Que O Senhor Diz Que Não Tem Outro Local De Ficar Na Casa O Senhor Tem O Direito De Ir E Entrar Respeitando E sair Respeitando A dignidade Do Senhor Na Casa Só Essa Questão Da Moradia Momentaneamente Diminuir A Questão Do Risco De Covid O Senhor Tem Que Sair Esse É Um Ponto Se A Outra Parte Do Process Quiser Cobrar Um Aluguel Pletear Um Aluguel No Esposa Se For Constatado Que O Senhor Tem Um Outro Endereço O Juízo Já Diz Para Divertir Os Senhores Que Os Senhores Responderão Por Litigância De Maté Então Esse É O Eu Posso Pagar Aluguel Dependendo Do Dia Que Ele Determinado Não 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 Essa Questão O Juiz São Paulo Ele Diz Na Decisão Dele Que Não Pagar Aluguel Da Casa Da Casa Da Casa Se E Eu Tenho Direito Cobrar Deles No Aluguel Na cidade Sendo Que Eu Tenho Direito Mas Só Que Isso Daí É Um Casa Eu Tenho Eles Também Tem Má Dê Má Má A Área Que Eu Acupro Uma Área Dele Aqui E Uma Área Da Minha Mulher Então Nosso Gado É Tudo Junto São Quantos Hectares De Ok São Trinta Vai Dar Trinta Trinta Ok Então Nesse Primeiro Momento Até Quanto A Questão Das Audiências O Senhor Não Foi Considerado Hipossuficiente Né Porque Tem Trinta Ok 4,84 Hectares Cada Ok Só Que Um Meu Nome Tem Bom Pessoal É triste A situação Mas assim A gente percebe Muito tranquilo O oficial de justiça Respondendo todos os questionamentos Mas é triste É só estando muito perto Para tentar entender Muitos 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 Até baixar o risco Da questão relacionada ao Covid Vila Rica está considerada risco alto Compreta risco alto E Santa Terezinha é risco muito alto Santa Terezinha seria o nível mais alto Considerado Da questão relacionada ao Covid Esse é um ponto Então Como eu havia dito Nas matrículas Está constando que a zona usada Santa Terezinha Estou considerando como Santa Terezinha Aqui nós temos a comarca de Vila Rica Que estamos atuando Eu sou oficial da comarca de Vila Rica Mas aqui está dentro da zona rural Que temos a comarca de Vila Rica também Então os senhores estão Como falaram que não tem Porque as moradias estão autorizadas Momentaneamente a ficar em casa Porque o juiz entendeu Que até não é o momento E você embarca essa bandeira amanhã para ver Mas nós não estamos na roça Está no mar sem cachorro Aí já mudou o cenário Porque isso pode mudar o cenário amanhã Pode E nós vamos para onde? Nós vamos para o meio do risco Para onde? Para onde? Para onde nós vamos para o meio do risco E o senhor deverá sair? Vamos ter que sair E a gente... É isso aí que eu falo Porque aqui é igual... E a gente não vai ter direito de tirar Nem o cenário Mas acabou de pôr Então a gente não tem direito de tirar a casa da gente Então essa é a questão da roça Que aconteceu ano passado Certamente só a gente tiveram tempo Para ver essa questão de tirar dois regolos E a gente vai tirar Porque agora a questão dos removentes Do gado Do... Do maquinário parece que não tem Seria só o gado então Do gado nós temos que ver essa coisa O senhor quer conversar com o precisante da empresa Para ver essa questão de tirar desse gado? Não, porque eu mesmo quero Sabe por quê? Porque quando eu entrei aqui Eu não pedi... Falou para ninguém, para ninguém para cá Então eu saio... Se eu entrei com meus pés Eu saio com meus pés Né? Daí eu ligar O senhor quer dizer que o senhor não consegue tirar o gado Eu consigo Eu consigo Sem... De atender de ninguém Você segue hoje? Hoje não Hoje Esse daí também é demais Emitir uma... Um decreto para me sair hoje É, mas a posse A posse já vai entregar daqui Hoje Hoje a noite eu já faço meu relatório Então amanhã ele já pode prender o gado aqui? A posse já Depois que eu fizer já a minha certidão Da publicidade Já processualmente Já vai estar concretizada E aí depois tem essa questão do gado Só terei que combinar com isso Porque se chega o gado aqui Aí nós precisamos da colaboração do senhor Para poder estar indicando o local para levar Caso contrário Se não tiver colaboração Aí depois Você tira com a autorização do senhor Deixa eu dar uma opção para o senhor Faz assim, ó Entre em acordo com ele Pede mais um Que ele puder dar Você tirar o gado Só o gado, né? Eu vejo que não tem a ordem Não tem Sempre eu meti a ordem, não A questão do gado Muito fechado Eu não sei nem conversar Conversa Eu acho que você quer não conversar Não, eu não quero saber Eu quero saber se nós temos prazer Para tirar o que nós temos dentro É só tem Conversa com a gente Conversa com a gente Olha, eu tenho Porque eu tenho Minha amiga da vida O pessoal é lamentável A gente não consegue responder Os comentários Estamos ouvindo e transmitindo Para vocês Mas Até o presente momento Tudo muito tranquilo Nós estamos precisando de tempo Pois é, mas é assim Eu acho que nós conseguimos A hora que a gente fez Igual ele falou A partir do momento que dá a posse Então o certo é tirar Então assim Tem, eu acho que assim Todo mundo é grande aqui Eu já sabia que ia ter essa desobupação Então assim Você mesmo falou Que achava que tinha Até dia 8 Todo mundo aqui Acho que a operação Nós achava que hoje Ele ia passar na casa avisando Notificando, entendi E aí a gente ia começar A tirar as coisas A partir da manhã Que nós estava esperando A presença dele Vim passar nas casas Primeiro avisando a gente Como é que era E já vinha junto com vocês Pois é E aí assim Então a operação Era do dia 1º Se eu não me engano Era o dia 8 Então assim É como a fase É uma área grande Então a partir do momento Vai notificando Então certa pessoa E saindo A empresa está à disposição Para ajudar o que puder Mas tem que retirar Daqui para amanhã Tem que começar a tirar E levar para algum lugar Entendeu? Se você quiser de alguma Ajuda com a gaiola Até um raio aí De uns 50 km assim E a gente leva Não tem importância não Entendeu? Vocês reúnem o gado aí A gente embarca O gado E leva Entendeu? E as outras coisas A gente não vai poder tirar É uma situação difícil A gente vai tirar O telhado Vai tirar o pau Porque nós Não conseguimos E retirar aqui pessoal Vocês perguntando aí O que é isso aqui É a reintegração de posse Aqui no portal da Amazônia A gente visa Entre o município De Vila Rica Santa Terezinha Aqui Aqui a BR 158 Entrada para Santa Terezinha Que fica na beira do Araguaia E os moradores As famílias Que ocupavam essa área Eles sofreram Um processo de reintegração De posse Que está sendo realizada hoje Os que estão Chegando agora Perguntando aí E a gente está acompanhando